Alô, meus amigos! Vocês sabem que a gente vive num mundo atribulado, cheio de aflições, são muitas lutas no dia a dia. Então, além da fé que a gente tem que ter em Deus, na palavra, toda confiança, nós também devemos fazer algumas coisinhas para clarear a nossa mente, distrair, ter uma terapia. E a minha são essas plantinhas aqui e, por enquanto, um canteirinho de rosas que eu tenho ali na calçada da minha casa, que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui eu gosto de cuidar dessas plantinhas no vaso. Essa aqui é um pé de pera. E eu aproveitei o espaço em todos os vasos e plantei um tomate. Pézinho de tomate. Logo, logo estarei colhendo tomates. Plantei do grande, do médio, do pequeno. Aqui, está meio misturado também, para aproveitar espaço, como eu disse. É uma mexeriqueira que está indo bem. E aqui, mais um pé de tomate. Estou mentindo. Aqui é uma laranjeita, certo? E aqui é a mexeriqueira. Sempre tem um jeito na vida, né? Essa mexeriqueira aqui, ela estava morrendo, deu uma praga nela. Dei aquela podada, tirei tudo que não prestava e ela renasceu. Isso também acontece na nossa vida, né? Para a gente renascer, se encher novamente de esperança, depois que muitas coisas deram erradas na nossa vida, a gente vai podando aqui, podando ali. E quando pensa que não, a gente está vivo, renovado, pronto para a luta novamente, pronto para produzir. Né, mexeriqueira? Então, vamos assim. Não vamos ter dó de certas coisas, não. O que tem que ser acrescentado na nossa vida, vamos acrescentar. O que tem que ser tirado, vamos tirar. Aqui é a minha jabuticabeira. Está meio magrinha assim, porque eu também poderei ela. Ela vai produzir bastante, se Deus quiser. Tudo aqui no vaso. Bom, agora vamos entrar um pouquinho aqui na minha casa. Está meio bagunçado. Outro dia, eu mostro a minha casa por completo. Mas olha aqui. As fotos. Olha que maravilha. Nessa aí, eu estava no tiro de guerra com esse fuzil. Em 88, servi ao tiro de guerra. E aqui a foto da família. Minha linda, que Deus levou. A Sâmela. Muita saudade, mas Deus está dando força. Aqui a gente todos reunidos. Aqui o Lucas está na faculdade. Aqui ela de novo, a Sâmela. Aqui a Ana Paula, minha menina mais nova. Que coisa boa. Olha aqui, eu e a minha esposa. Deixa eu melhorar aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha, é quando a gente namorava. Foto antiga. Meu sogro, minha sogra. Minha mãe, meu pai. Ana Paula, a Sâmela. Coisa linda. Vamos lá. Não reparem a bagunça da casa. Agora eu vou lá no canteiro. Aqui a nossa sala. Teclado. O órgão. Vamos lá, meus amigos. Aqui a calçada da minha casa. O canteiro. Vou mostrar. Minhas rosas amarelas. E as minhas rosas vermelhas. Olha só que imperfeição. A delicadeza do poder de Deus nas flores. Ali em cima, algumas escondidas. Mostrar para vocês a frente da minha casa. O arco que eu estou fazendo. Aqui. Aqui. Aqui, meu humilde loja. Então é isso, meus amigos. Mostrei um pouquinho aí da minha casa. Isso aqui é a garagem. Está um pouco bagunçado. Né? Gostaram? Então mostrei um pouquinho das plantinhas que eu tenho. Das rosas que eu cuido. E isso tem me feito muito bem. É a minha terapia. Plantas. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. E os iluminem em todos os seus caminhos. Um forte abraço. E a minha saudação a todos. Com a paz de Deus em cada coração. Obrigada.